Em sua participação durante o evento da Embraer que acontece em Riad, o presidente Lula falou sobre a Companhia de Aviação Brasileira, uma das maiores do mundo, com parcerias com países como Colômbia e China. Os governos do Brasil e da Arábia Saudita planejam aumentar o comércio bilateral entre os dois países. Logo depois, a comitiva brasileira participou da abertura do seminário da empresa brasileira de aeronáutica, a Embraer, que acontece em Riad. No evento, os governos de Brasil e a Arábia Saudita assinaram três acordos nas áreas de aviação e defesa. Entre eles, uma parceria entre a Embraer e a Flyers, principal companhia aérea de baixo custo do Oriente Médio e do mundo, para a construção de aviões elétricos nas operações de táxi aéreo na Arábia Saudita. Desde a criação, nos anos 1960, a Embraer sempre esteve na vanguarda do desenvolvimento tecnológico, representando o Brasil, que tem uma indústria extremamente avançada. E nós queremos que essa indústria possa ser divulgada e compartilhada com o povo da Arábia Saudita. Ontem, no encontro entre Lula e o primeiro-ministro saudita, Mohamed Bin Salman, foi discutida a ampliação de investimentos entre os dois países. O objetivo é levar os investimentos da Arábia Saudita no Brasil de US$ 8 bilhões para US$ 20 bilhões, cerca de R$ 97 bilhões até 2030.